Olá, atenção você que ganha a vida sobre duas rodas. O Conselho Nacional de Trânsito adiou a entrada em vigor das novas regras para motoboys e mototaxistas. Esses profissionais vão ter até fevereiro do ano que vem para fazer o curso de capacitação obrigatório para exercer a profissão. O que muda para quem anda de moto? As novas regras vão dar mais segurança no trânsito? Para explicar as mudanças, eu recebo aqui no estúdio do NBR Entrevista, Maria Cristina Hoffman. Ela é coordenadora de qualificação do fator humano no trânsito do DENATRAN. Tudo bem, Maria Cristina? Tudo bem, e você? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Obrigada mais uma vez pela possibilidade de estarmos aqui colocando as novas regras para todos os ouvintes. Bom, falando em novas regras, por que o CONTRAN decidiu esticar esse prazo? Olha, o que nós percebemos no Brasil inteiro, houve muita dificuldade para que os motociclistas fizessem o curso. Então, a oferta desses cursos foi pouca em relação à demanda. Então, por isso, nós entendemos melhor esticar o prazo para que dê oportunidade para que todos façam o curso. E o que vai ser ensinado nesse curso? Esse curso, ele trabalha na questão de direção defensiva, as regras para o transporte de produtos e mercadorias, a questão da ética e cidadania, o transporte de pessoas para mototáxi e o transporte de mercadorias no motofrete. E ele dura, em geral, quanto tempo? Ele é um curso que tem 30 horas, sendo 25 teóricas e 5 práticas. E quem hoje pode ministrar esse curso? Até então, só o Senat e os DETRANS estavam ministrando. E pela dificuldade em outras cidades também de terem quem ministrasse o curso, nós resolvemos estender para que outras instituições. Então, hoje, os Centros de Formação de Condutores e outras entidades credenciadas pelos DETRANS podem realizar esse curso. Bom, vocês trabalham com uma possibilidade de uma nova prorrogação? Vai ser suficiente, esses meses a mais aí serão suficientes para que todo mundo faça esse curso? Nós acreditamos que sim, porque nós estávamos trabalhando com uma questão de umas 150 escolas aptas a ministrar o curso. E agora são quantas? Agora nós temos quase 12 mil unidades dentro dos CFCs e entidades que poderiam ministrar o curso no Brasil inteiro. Então, nós acreditamos que com a colaboração de todos os mototaxistas, motofretistas, os DETRANS, os órgãos gestores municipais e estaduais, que se consiga, sim, cumprir esse prazo. Porque esse prazo, ou melhor, o fato do curso, nada mais é do que dar segurança a ele próprio no transporte de mercadorias e pessoas. E quais são essas novas exigências do CONTRAN? Em relação ao curso, que nós fizemos uma prorrogação do curso, é só que ele tem até fevereiro para ministrar o curso. Em relação ao que é preciso para ele trabalhar como motofrete ou mototaxi, ele precisa primeiramente ser credenciado pelo órgão gestor, que tem circunscrição sobre a via. Então, o município precisa querer implantar esse serviço e regularizar esse serviço. E após isso, ele tem que trocar a placa da sua moto, placa vermelha, para transporte de mercadoria ele tem que usar o baú, ele tem que se preocupar com o colete, faixas reflexivas também no colete, tudo para dar mais segurança a ele no dia a dia no trânsito. O que acontece com as empresas que contratam esses profissionais? Elas é que vão ser responsáveis pelo cumprimento da lei ou não? Ou é o próprio motorista, o condutor da moto? Como é que vai funcionar nesse caso? A regulamentação da profissão veio trazer mais segurança para o condutor, para o motociclista e também para as próprias empresas. O motociclista hoje que trabalha com o motofrete e o mototaxi, ele tem muito maior cuidado com a sua vida, com a sua profissão e também agora ele tem direito a leis trabalhistas, o que antes não tinha. O motofretista e o mototaxista, eles estavam trabalhando na marginalidade. Com essa regulamentação, eles começam a fazer parte de uma cadeia produtiva e podem ter mais benefícios legais também junto a ele. Então, nós entendemos que a empresa só deve contratar motofretista que tenha o curso e dentro disso estar totalmente regulamentado. Agora, se a empresa tem a moto e só contrata a pessoa como motorista, aí a empresa é que tem que arcar com todas essas exigências. Exato. A empresa tem que oferecer a moto dentro do que exige o órgão de trânsito. Então, com a placa vermelha, com a regulamentação, para que ele possa trabalhar como motofrete. E daí o condutor, o motociclista teria que ter o curso para poder trabalhar nessa profissão também. E quando a gente fala em motoboy, mototaxista, é um universo de quantas pessoas? Olha, hoje em dia nós estamos falando no universo de mais de um milhão de trabalhadores. Então, lógico, esse número não é preciso. Nós vamos ter esse número com precisão após todos eles se cadastrarem nos órgãos gestores e passarem pelo curso. Acredito que depois de fevereiro a gente vai ter um número exato de que universo é esse. Mas nós estamos falando em muita gente. Hoje em dia é uma profissão que nós não podemos abrir mão, mas ela faz parte da vida, principalmente em pequenas cidades, até o mototáxi, que tem um pouco mais de preocupação nossa, mas ele também faz parte da vida das cidades e nós não podemos deixar que eles continuem na marginalidade. Agora, Maria Cristina, um dos pontos polêmicos é a exigência da certidão de antecedentes criminais. Por que isso? Até porque a gente tem percebido e as próprias polícias têm falado e comentado que muitas pessoas, muitos marginais utilizam a moto para fazer tráfico de drogas e para fazer assaltos. Então, o fato de você exigir um antecedente criminal nada mais é do que uma regulamentação de uma profissão. Então, nós precisamos ter uma pessoa que esteja de bem com a cidade, com a comunicação, com a civilização toda, para que ela possa também trabalhar e ter o direito a exercer uma profissão. Então, é uma questão de segurança que vai fazer bem para a imagem da categoria. Vai fazer bem para a imagem da categoria, para a empresa que está contratando, para quem contrata o serviço que tem a garantia também do seu motofretista ou mototaxista estar dentro da legalidade. Agora, quanto deve custar aí essas novidades para o bolso do motoboy? Vocês têm esse levantamento? Veja, se a gente for pensar em segurança, do que acontece num acidente de trânsito, essa segurança, esse custo é mínimo. Não chega a R$ 400, R$ 500, a instalação desses equipamentos. E lógico que, num primeiro momento, pode ser que seja caro para ele, mas se ele já estivesse vindo se adaptando nesses dois últimos anos... Ia diluir a despesa, né? Ia diluir a despesa nesses dois anos. Lógico que, para você pagar de uma vez só, é muito, mas a antena quarta pipa custa R$ 12, então é um valor pequeno. E é uma segurança que o valor se machucar, né? É uma segurança, porque imagine você ser degolado por uma fita de pipa. É muito perigoso isso. E se nós pensarmos no custo de um acidentado de moto para o SUS, para o INSS, para o próprio governo... E para a própria família, para ele mesmo, né? Muito grande. Então, acho que hoje em dia nós temos trabalhado com a questão da segurança, de uma prevenção de segurança, muito mais do que você ter que manter uma pessoa, às vezes por seis, oito meses, numa cama de hospital. Então, o custo-benefício desse gasto dele agora, desses R$ 400, R$ 500, é muito pequeno na questão da segurança para a vida dele toda. É uma troca que vai valer a pena, né? Com certeza vale a pena. Bom, você falou em número de acidentes, né? Eu tenho aqui dados que mostram que o número de mortes por acidente com moto aumentou 21% nos últimos dois anos. O que causa tantas mortes? Olha, nós entendemos que a moto, ela é muito mais ágil e muitas vezes as cidades não estão preparadas para esse tipo de transporte. Pela falta também de conhecimento e de cuidado, às vezes, dos motoboys, no circular, costurando no meio dos carros, a imprudência deles. E também, muitas vezes, do próprio motorista do carro que não enxerga a moto, se a moto está no ponto cego de visão do veículo. Então, nós entendemos que é uma questão de civilidade e de convivência pacífica no trânsito. A moto tem que entender que o espaço dela é menor e ela precisa respeitar os carros maiores. E os carros maiores, muito mais, precisam respeitar a moto também. Então, tendo essa convivência pacífica, com certeza os números vão diminuir. Então, o necessário mesmo é que todos se preocupem com o outro. Agora, o aumento da frota também contribui, né? A presta estatística. Sim, o aumento da frota é muito grande, mas isso tudo vem em decorrência do aumento do poder aquisitivo da população. Então, hoje, as pessoas estão buscando poder se locomover com maior segurança, maior tranquilidade ou passar menos tempo no trânsito do que se estivesse usando o transporte público. Às vezes, no transporte público, a pessoa demora, às vezes, duas, três horas para chegar no seu trabalho. Com a moto ou com o seu carro, ela chega em menos tempo. Então, as pessoas estão buscando essa outra alternativa. E visto que isso faz parte da nossa cidade, da nossa população, desse poder aquisitivo aumentado para todos, é só a importância mesmo de aprender a conviver pacificamente. Prevenção, né? Uma prevenção para todo mundo poder, e com certeza para que o Brasil possa chegar daqui a alguns anos e dizer, nós conseguimos cumprir a meta da década, que é reduzir em 50% o número de mortos e feridos. Bom, vamos falar de custo, de multa. Quem descumprir essas novas regras, né? O que que acontece? Olha, as multas, elas variam de R$ 85 a R$ 190. Então, lógico que a fiscalização, ela é decorrência do órgão gestor estadual e municipal. Eles são os responsáveis pela fiscalização. Não é o CONTRAN nem o DENATRAN que vai fiscalizar. São os DETRANs e os órgãos municipais. Então, o importante é que a pessoa ande corretamente, tenha a sua documentação, troque a sua placa, ande com segurança, que assim, com certeza, ele não vai ser incomodado e vai poder trabalhar com mais segurança e tranquilidade. Além de multa, pode perder a carteira ou ganhar pontos na carteira? Ele vai ganhar pontos na carteira, ele pode perder a carteira e pode ter a moto apreendida. Então, para evitar todos esses transtornos, nada mais fácil do que andar corretamente. E o DENATRAN pretende fazer alguma campanha educativa para informar esse motorista, esse motoboy, esse mototaxista? Ou vocês vão fazer alguma operação especial para poder estar informando? Uma ação mesmo educativa? Olha, nós temos trabalhado com campanhas educativas, praticamente a cada dois meses, uma campanha nova. E os órgãos de trânsito estaduais e municipais também têm realizado campanhas. Nós entendemos que eles não podem dizer que foi desconhecimento da legislação, porque essa própria lei que regulamentou a profissão foi uma necessidade que partiu da própria profissão. Então, houve diversas audiências públicas, os sindicatos participaram, os motoboys também participaram. Então, eles sabiam disso. Então, eles sabem que isso só veio para melhorar a segurança deles e dar maior garantia de trabalho também. Então, essa campanha, eu acredito que a própria televisão tem feito, os sindicatos têm colaborado muito, os DETRANs, os órgãos municipais. Então, logicamente que também a gente quer realizar uma campanha nacional para que todos procurem se adaptar às novas exigências. Bom, com o trânsito pior a cada dia e o aumento da frota, a tendência é de que a legislação seja mais rigorosa com os motociclistas? Olha, não só com os motociclistas, mas também com os outros atores do trânsito. Porque com uma legislação mais rigorosa, as pessoas começam a se preocupar um pouco mais. E com isso, talvez a gente consiga diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito. Porque nós não podemos deixar o trânsito livre, sem nenhum controle. É necessário o controle de fiscalização, é necessário o agente de trânsito. A educação, ela acontece no dia a dia, mas a fiscalização tem que andar de mãos dadas com a educação. É importante, sim, que os órgãos de trânsito também façam a fiscalização. Tá certo, Maria Cristina. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBA Entrevista e até uma próxima. Até a próxima. E agradeço vocês também a oportunidade de nos deixar divulgar todas essas informações. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Outras informações na página do Denatran. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. E aí